E o que que eu vou fazer aqui pessoal? Aproveitando aqui eu vou tirar esses quatro parafusos aqui do filtro de ar Vou limpar também o filtro de ar, entendeu? Então tirar isso aqui, isso aqui com a chave Philips, certo? Vamos tirar aqui esses aqui, vamos tirar aqui para fazer uma limpeza, uma limpeza aí do filtro de ar Tirei aqui os parafusos, entendeu? Só tira aqui um pouquinho com a chave de fenda e aqui a gente vai tirar para desplugar isso aqui Lembrando que você tem que colocar da mesma forma que você tirou Então ele vai ter aqui, ele tem uma vedação aqui com a borrachinha, você tem que prestar atenção, está vendo aqui? Que ela tem que ficar no mesmo lugar essa borrachinha aqui, está vendo? Ok, aqui vamos tirar lá do outro lado para tirar ele Tirei aqui, agora a gente vai tirar aqui também, certo? Para ele sair aqui Para a gente tirar ele Está aqui Lembrando que eu falei para vocês que tem uma borrachinha aqui, ele vai dar ação E a gente vai tirar isso aqui, olha Para tirar Isso aqui para a gente, olha, está vendo? Tem essa partinha aqui, essas duas, né? E a gente vai fazer só lavar um pouco aqui essa aqui E passar um pouco de óleo nela, né? Então essa parte aqui, olha, ela fica aqui, olha Está vendo? Você vai colocar da mesma forma Essa tela, ela fica presinha aí, certo? E depois você coloca essa espumazinha Então lembrando a forma que você desencaixou, está vendo? Ela fica dessa forma aqui, olha Só que agora eu vou dar uma lavadinha aqui, né? Está vendo que está um pouco suja aqui, olha Eu vou dar uma lavada aqui um pouco com água e depois secar ela bastante E passar só um pouquinho de óleo aqui, viu? Um pouquinho de óleo até de motor, assim um pouquinho Só um pouquinho de óleo, assim, superficialmente E aí, pessoal, lavei aqui Eu posso lavar aqui, né? Com detergente mesmo, detergente, né? De lavar louça, já lavei E agora vamos colocar ela de volta, né? Onde vai colocar a telinha Você pode reparar que a telinha Aqui você pode reparar que esse lado aqui é menor E esse aqui é maior E esse lado maior aqui, olha É para cima Aqui é mais ou menos É como está aqui Esse aqui é pequenininho Esse aqui é maior, está vendo? Esse maior aqui, olha, está vendo? Esse encaixe Está vendo aí? Então ele vai ser aqui um encaixe Certo? E vamos colocar aqui E depois colocar Colocar para vocês aqui Como colocar Depois aí A esponjinha aqui para vocês Olha, eu encaixei ela aqui Ela fica justinha aqui, encaixadinha Ela fica encaixadinha aqui, viu? E depois você vê, olha Ela fica bem certinha aí Certo? Aí eu venho agora com a borracha Digo, com a esponja Bom pessoal Aqui encaixou, né? Aí já está a esponja E vamos colocar por essa parte aqui Que é mais fácil, viu pessoal? Justamente porque tem que encaixar Isso aqui, olha Aqui no buraco Então por aqui Esse lado é mais fácil, ok? Então vamos colocar aqui, então Está vendo aqui? Como é que é a peça? Então é melhor desse lado aqui Colocando primeiro aqui, olha Você encaixando aqui Que ele vai encaixar Essa parte aqui Desse tubinho aqui Aqui pessoal, encaixei E aqui, agora a gente vai Para a parte dos parafusos Certo? Encaixado aí Então está aí pessoal Aqui foi a limpeza, né? Eu fiz a limpeza aí Da esponja Mas a mesma coisa pode ser limpeza Ou troca De esponja Que você pode comprar outra também Outra tela E colocar no mesmo lugar No mesmo procedimento Ok? Então tá, espero que gostou Deixe seu like Compartilhe nosso vídeo Muito obrigado Esse aqui foi como Trocar ou fazer a limpeza Da esponja Do filtro de ar Da B100